Que joia pessoal, nós estamos aqui na cidade de Madalena, a cidade tem 17 mil habitantes, muito legal, nós estamos agora indo para Tauá, o programa Tauá na TV pela primeira vez, e estamos também em parceria com a empresa princesa dos Inhamuns, meu nome é Dias Duran, aonde que nós estamos pessoal, vocês aí de Osasco, São Paulo, nós estamos aqui na churrascaria Lagoa Grill, muito legal, e a gente vai mostrar agora, eu queria que a produção mostrasse os anos chegando aqui, ó, coisa linda, linda, muito bacana, olha, história, mostra também, mas, mais, não pode, só eu, é, é isso aí, você mostra a produção, olha que bonitinho, Essa empresa é muito legal, só que tem uma pessoa muito especial com a gente, quem é que nós estamos falando? Ah, é o meu amigo Chiquinho Feitosa, quem mais? Doutor Edmar Cito, ex-deputado estadual, é Dias Duran, nós estamos do projeto, né, é, Centro Cultural Nordestino, da cidade de Osasco, viajando pelo Brasil inteiro, e mostra também os amigos aí, produção, ó, tudo bem, pessoal? Nós estamos gravando para Lisboa, Luana, e também para a querida cidade de Osasco, daqui a pouco a gente vai falar com o motorista, né, o nosso patrão Edmar Cito, né, e mostrando uma vez, e o Dias Duran vai chegando aqui, eu tô com uma fome danada, tá uma semana que eu não como, tem comida aqui, moça? Tem, tem, ô menina bonita, seu nominho, como é que é? Estefana. Estefana, tudo jóia, quantos nominhos? Eu tenho lá. Nossa, que moça bonita, TV, agendão da cidade de Osasco, São Paulo, tudo bem? Vamos lá, mostrando esse pessoal bonito. Bom dia para todo mundo, pessoal, eu sou do Ceará também, aqui da cidade de Tauá, o programa nosso chama Tauá na TV, a gente vai ficar uma semana gravando jovens talentos do interior, muito legal, tudo bem? Entra com a gente, daqui a pouco nós vamos distribuir uns DVDs para vocês. Bom dia, senhora, tudo bem? Tem comida boa aí para nós? Eu tô com uma fome danada. Bom dia para todo mundo, tudo bem? É o programa Tauá na TV para vocês, ok? Vamos ver. Bom dia, meu irmão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que eu estou chegando aqui no meu Ceará, eu sou de Tauá, programa Tauá na TV, deixa eu cumprimentar esse cidadão, como é que é o senhor? Tudo bem? Conhece a empresa Princesa Luzinha 1? Conhece o doutor de Nascetó? É o presidente da empresa, Chiquinho Peitosa também, tudo bem? A gente vai mostrando sua casa. Nós estamos aqui na churrascaria Lagoa Grill, confere? Sim. Ô meu filho, a cidade aqui de Madalena, né? E muito joia, vamos mostrar aqui as comidas típicas que tem aqui, muito legal, muito legal. Nós vamos distribuir daqui a pouco, três DVDs do Choró Silva para vocês, hein? É, é isso aí. Ó, agora nós vamos falar com o churrasqueiro aqui, olha. Bom dia, cidadão. Bom dia. Como é que vai você? Como é que vai você? Como é que vai você falar? Cada coisa da quarta. Cada coisa da quarta. Ó, sua carne é cada 100 gramas, 350 quilos a trigo. Eu vou falar aqui com o motorista que gosta, os motoristas. Tudo bom, motorista? Tudo bem, tudo bem. O seu nome é? Aguiar. Aguiar, né? O seu conhece o doutor Nascetó? Ah, sim. O seu conhece um sujeito chamado Chiquinho Peitosa? Ah, nosso patrão. Ah, e o meu também. Ah, agora sim. Então o nosso programa é o Tauá na TV, nós vamos ficar uma semana gravando, né? E mostrando, daqui a pouco nós vamos, você está indo para onde agora? Estou indo para Pedra Branca. Pedra Branca, Pedra Branca. Também tem Vicente Nery, já ouviu falar? Cheiro de menina? Cheiro de menina. É, aí é possível. É isso aí. A gente vai mostrando um pouquinho. Bom apetite para vocês, tá? A produção mostra essa comida maravilhosa. Daqui a pouco, faz uma semana que eu não como. É isso aí, você telespectador, encontrando aqui mais um Tauense. Eu sou também de Itauá. Eu estou falando com quem? Zé Pinto de Aguiar. Zé Pinto de Aguiar. Você já ouviu falar na família dos Guarás? Já. Eu sou um Guará. É isso aí. Então, eu estou indo para Itauá. A gente vai ficar dez dias. Eu vou ficar lá no Hotel Maria Bastos, já ouviu falar? Já, eu vi falar. Isso, o hotel mais bonito que tem agora em Itauá. E é uma honra toda especial. O senhor mora aqui no lugar do Rio de Janeiro. Moro em Padre. O Campanho Padre. É. Nós somos da cidade de Osasco, né? Então, eu vou dar uma lembrança para o senhor agora. É. Isso, um presente. Um DVD gravado ao vivo do artista Sorol Silva. É o maior sucesso em São Paulo, né? São Paulo. É, ele esteve fazendo uma temporada aqui. A gente gravou. E a produção daqui a pouco vai buscar um DVD para o senhor. Tudo bem? E aí nós vamos nos encontrar mais em Itauá. Eu vou estar lá no Hotel Maria Bastos, né? É. Estamos lá também na Rádio Cultura, na Rádio Nova Cultura, na Rádio Crici. E você vai ficar lá em Itauá mesmo? É. Nós estamos dez dias lá. Então, vamos ficar juntos, né? E esse rapaz lá, quem é? Mostra para nós. Aquele rapaz lá. Ele é meu sobrinho. Ele também está na viagem também? É. Olha que legal. Muito bem. É. E ele é daqui, que cidade é dele? Ele é lá do Padre. Ah, ele é carioca. É isso aí. Nós somos da cidade de Osasco, né? O programa chama Itauá na TV. Então, a gente trabalha com o grupo da terceira idade, a gente faz forró, né? E o chama Centro Cultural Nordestino. Então, é uma viagem, né? Esse programa também vai para Lisboa, Angola, na África, né? E distribuindo todo o Brasil agora. E também o site nosso. E a gente chega de conversa, que eu falei que eu ia dar um DVD para o senhor. A produção vai parar um pouquinho. Eu queria que você desse sua despedida, que ele vai pegar um DVD para o senhor. Certo. Obrigado. TV Agendão de São Paulo. Certo. Certo. E obrigado. Eu estou lá em Itauá daqui a pouco. Quantos aninhos o senhor tem? 76. E eu estou mais novo, mais, excuse-me, mais velho que o senhor. Deu 68 anos, pintei meu cabelo, né? É, é. Meus dentes caíram, mas eu vou com uma dentadura tudo de ouro. Olha que carinho joado, né? A gente tem que aproveitar do lugar, aproveitar. Não, não, vamos falar com ele já já, né? Enquanto isso, a produção vai pegar um DVD para o senhor. Tudo bem? Tá legal. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Que legal. Eu prometi a você, Valdeção Silva, que eu vinha no seu programa. Sabe quem eu sou? Eu sou o Dias Durand. Quem está atrás da câmera é o Marcos Dias. Do programa Tauá na TV. Hoje nós estamos aonde? Na Coronel Lourenço Feitosa. Combinado? É isso aqui. Essa escola anterior, né? É, há 55 anos eu saí aqui de Tauá com 12 anos. Eu estudava aqui. Eu fiz até o terceiro ano primário. Aí fui para usar, não, fui para São Paulo. Me formei contador, economista e agora me aposentei. O que é que eu virei? Virei um repórter, né? Um repórter que hoje divulga a cultura e o turismo dentro do projeto Viajando pelo Brasil com a TV Agendão. Então nós vamos fazer uma surpresa. O programa está no ar, ao vivo. Agora tem uma pessoa muito especial. É, Irismar Holanda. Irismar, aqui é o Dias. Muito obrigado. Há 5 anos nós estivemos aqui, né? Você deu uma entrevista maravilhosa para nós. Tem muitas entrevistas. Todo dia, Irismar. Eu entro aonde? No seu Facebook. E agora? No blog, rapaz. Então, nós estamos trazendo para você uns DVDs maravilhosos que você aparece também, tudo bem? Então, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou mandar um abração agora, né? Para o diretor-presidente da nossa querida Rádio Nova Difusora. Tudo bem? Então é facinho. Então você poderá entrar no site e curtir também o Facebook da Rádio Nova Difusora. Eu vou invadindo porque eu sou um repórter atrevido e minha mãe ensinou assim. Tudo bem, câmera. Eu vou entrando, eu vou entrando, eu vou entrando. Uau. Aí pode parar. Ela, Lena, Lena, Lena Lima fazendo a festa. Te atendendo através de nossos telefones. Ligue e participe. Vem fazer a festa juntinho com a gente. E hoje, hoje é segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015. A partir de agora é festa, é alegria, é emoção do seu rádio. Quem ligar para mim hoje vai estar concorrendo a um lindo, a um lindo, a um lindo, a um lindo ventilador para você se refrescar nesse calosão aqui do Ceará. Oferta da loja Movelatro. Já no início aqui do nosso programa, estou recebendo aqui o nosso grande amigo, grande amigo Dias Duran, lá de Osasco, na Grande São Paulo. Dias Duran, sente aqui que fala ruim, meu filho. Vamos já falar aqui ao vivo. Nosso amigo Dias Duran, lá de Osasco, na Grande São Paulo. Ligadinho direto para São Paulo. Bom, o nosso abraço, o nosso... Boa tarde, nosso amigo Dias Duran. Esse rapaz aí bonito, quem é? Quem é esse moço? Quem é esse moço aí? Aqui é o nosso operador de áudio, Sheldon Gomes. Esse garoto, estou sempre entrando no seu Facebook. Lembra de mim? Ah, meu filho. É isso aí. É um prazer todo especial, vir matar a saudade. Vim aqui mesmo, gravei na porta da rádio agora, vocês telespectadores, né? Nós estamos gravando agora em parceria com várias televisões aqui do estado do Ceará. Uma novidade, nós estamos agora dez dias aqui em Itauá, gravando o programa Itauá na TV. E então a gente veio aqui trazer aquele abração bem forte, matar a saudade e trazer uns DVDs para você, meu garoto. Ah, bom demais. Dias Duran, como é que você se encontra lá na Grande Osasco, em São Paulo? Ah, rapaz, nós estamos sempre aí a todo vapor, né? Um monte de novidades, né? Então agora nós estamos fazendo parceria com o Centro de Tradições Nordestinos de São Paulo, também de Sorocaba e da cidade de Piracicaba, né? Gravando e estamos agora trazendo também um programa também para você, que ele trouxe também, o Sorocaba Silva, que teve agora dia 25. Exato, teve agora recentemente. Isso, parceiro nosso, estamos gravando com ele também o programa. E assim vai, mostrando os artistas, em especial os artistas aqui do Ceará. Ah, bom, você trouxe algum DVD para algum ouvinte aí do Ceará? Trouxe, rapaz, um sujeito aí que a gente gosta. Todo dia eu escuto ele no seu programa, nas outras emissoras de rádio também. O nome dele é? É o Meira Júnior. Ah, meu garoto, você aí de Marroais, está intimado, hein? É de Marrecas aí. Marrecas, né? Marrecas. Venha receber aqui pelo meu patrão, um DVD lindo, lindo. Tem duas coisas. É um show de verão 2015 e também já o carnaval 2015 de Itaúá. Claro que a gente sabe que não vai ter um carnaval, mas o que é que nós fizemos, né? Um clipão muito bonito, né? E estamos distribuindo aqui. E hoje, né? Nós hoje, todos esses dias estaremos aqui com vários DVDs que a gente trouxe para os amigos, as lojas aqui de Itaúá, né? E assim vai. E também para os radialistas também aqui. Para se manter bem atualizado, qual é o site aí do TV Agendão? Ah, é facinho, facinho. TVagendão.com.br, vou repetir. TVagendão.com.br e o Facebook é TVagendão Durã. E tem mais uma coisa aí, ó, pessoal. Tem uma novidade, o WhatsApp, né? Que é o grande segredo agora, né? Se eu não ouvir vinho, você pode... É a febre, né, no momento. Você pode falar em qualquer lugar do Brasil, aqui em Itaúá, né? Eu vou falar o número. 011-95-224-5252. 011-95-224-5252. É isso aí, Vó do Sol, né? A gente traz aquele abração bem forte da comunidade cearense, né? Especial, né? De todos os sauaenses que moram na grande São Paulo, né? E para você e para toda a direção aqui dessa rádio maravilhosa, que a gente é o nosso parceirão! Valeu, Dias Urã. É um prazer ter você aqui mais uma vez aqui na programação da Rádio Difusora. É esse aí, então nós estamos gravando ao vivo, hein, pessoal? Muito joia! Tem uma novidade! Agora a pouco nós viemos da cidade de Madalena, né? Nós gravamos também lá na churrascaria Lagoa Grill, né? Mandando o pessoal que está escutando e a gente falou que ia gravar com você aqui. Pessoal aí da churrascaria Lagoa Grill, onde tem um terminal de ônibus ali da Princesa Dulzinha Mosa. Tá legal! Que está ouvindo você agora, hein, Vó do Sol! Tá bom demais, tá bom! Valeu, Dias! É isso aí, eu fico muito agradecido, né? E deixando para vocês, né? E vão ficar dez dias. Então nós estamos lá com a nossa equipe, lá no Hotel Maria Bastos. Vamos nos encontrar por aí para a gente ter um carteiro e uma sala, viu? E às 19h, nós estamos entrevistando lá o ex-prefeito Joaquim Bastos. Joaquim Bastos. É, Joaquim de Souto Bastos. Isso mesmo! Estamos lá a partir das 19h. Um abraço, tchau, tchau! Valeu, tchau! Dias Urano, direto de Osasco, aqui ao vivo! Aqui na nova difusora. Então vamos tocar forró agora, Sheldon Gomes! Toca, roça, pulsa o fã, meu filho! Aqui é diferente, aqui é cabaleza. Aqui é o tipo da música que vai fazer muita gente tomar glicose, menino!